Como a gente costuma ver em véspera de feriados. O tempo é o tema do show da virada deste ano. O programa foi gravado em Belo Horizonte e será exibido aqui na Globo Minas amanhã, logo depois do Fantástico. Vamos ver se a gente tem nossa matéria. Grandes artistas se revezaram no palco todo iluminado, que teve como cenário uma estação do tempo. Uma comemoração tão importante.